Asa Buja, AsaSquadTV, vamos reventar a Lisa toda. O Slim é a bomba na casa, o homem do momento da turma, Johnny Garbo. Representar o sistema, mais nada. A amigo mais chegado que o irmão, a amizade pura e dura agora é ilusão. Ai de mim sim, se eu for o falso de tropa, ai de mim, se no caminho certo mudar a minha rota. Estamos aí, mixtape com tameias, várias participações, várias ideias. Somos bons, nunca precisarmos de boleias. Num pancho de estomorinha, curto e direto, o Sabinha Senna sempre foi para a pureto. Num pancho de estomorinha, pronto para encaminhar, feito cinta-bouro de etar. No meu perfil, onde estou de fudição, nas ruas na missão, muitos digsão, rapazes de ficção. A minha cara, muitos ficção, querem saber o que eu vivo, mas há ficção. Money is the problem, the motherfucking problem. Peril de tropas, roupa, onde enterram o teu dobro, maniquilam a tua fé. Entro no teu crib, giro no teu BM, rebento a tua preta. Cá tem chorrada, luta por Arcanza, esperança dentro do mim, fita ponta, busca grana. Dentro do zono, cura passeada, bebo e fuma ganza. Mas um dia a guita passa, só na caranganhada. Antes tinha coração para Miami, um Santa Street. Bebo e fuma sliff, confiança zero, cartão e mistura dos nítulos. Porque acho que eu sou real, isso é muito subjetivo. Sou apenas um MC com um objetivo. E eu sei que vou lá chegar, luto pelo que acredito, não adianta só sonhar. Eu sei que vou lá chegar, luto pelo que acredito, não adianta só sonhar. Eu sei que vou lá chegar, luto pelo que acredito, não adianta só sonhar. Não adianta só sonhar. Não adianta só sonhar. Manda lá aí um côno da mãe, fuck bongo. Aqueles pedidos, não o que, tem que ser cara. Não, só no microfone. Já estou arrependo de não tentar ouvir o microfone. E aí, e aí, e aí. Já chega, não seja chato. Diretamente a Asa Scott TV a representar. A beira a aguinha. A beira a aguinha. Mas olha o cabelo. Asa Scott. É trabalhar, mano. Os gajos não querem trabalhar, meu. Diziam que um gajo é chato. Um gajo é chato, mas é trabalho. Estas imagens vão fazer falta, meu. Ou não, Johnny? Para o futuro. Para o futuro, meu. Beijinho, graças a Scott TV. E aí, e aí.